São 11 horas e 56 minutos, já estamos de volta ao vivo com o Agora, o programa da comunidade para destacar aqui a reclamação de moradores do Terra Nova que já não suportam as péssimas condições de infraestrutura do bairro. É de lá que Tatiana Sobreira traz pra gente todas as informações na tela do Agora. Com você, Tatiana. Amaral, a rua não sustentando mais o peso também, a água que passa aqui no local, fica nessas condições. Olha só, o esgoto, contar bem a história, vem cruzando todo o Novo Israel, cruza a pista, que nós verificamos do lado de lá da pista, onde está aquele fusca velho, fizeram tipo um muro de contenção e também uma laje pra sustentar a anilha que corre toda pro esgoto escoar aqui. Mas, como nós falamos ainda há pouco, vamos falar com o senhor Ebenezer, que já mora há 12 anos aqui no local. O senhor Ebenezer que ficou assustado que no sábado, um acidente ocasionado aqui pela erosão, a quantidade de água e olha que a gente não está no inverno, né, senhor Ebenezer? Verão, né? Verão. A gente já procurou os órgãos cabíveis pra vir tomar a situação, tomar frente à situação aqui, mas toda vez que a gente vai lá, eles têm aqui o Distrito de Obras, eles só fazem dizer que não tem material, você chega lá, tem pessoas, muita, muita gente. Vamos mostrar aqui onde o senhor mora? Vamos descer aqui, deixa eu descer. Próximo aqui, Amaral? Olha isso, perigo! Seus filhos correm aqui no local também, né? Correm sim, ficam aqui brincando, aqui de vez em quando, aqui fora. Estou vendo que está cedendo o seu banheiro? Está, está cedendo o banheiro aqui, você vê que está rachado aqui do lado aqui. E toda vez é isso, a gente vai morar. Para a Defesa Civil? Defesa Civil, Semif, a Semif é que a vez só olhar, bater foto, mas também não toma solução nenhuma. E quando a gente vai lá, é o que eles falam pra gente, a gente não tem material, a gente não tem material. Isso aqui começou com uma simples rachadura. Agora, resolveu cair de uma vez, aí caiu e estamos lá. Que horas foi isso? Parte da noite ainda. E já está rachando o resto, como vocês estão vendo aí, a outra parte está pra desabar. Aí você vai lá, é o que eles falam pra gente, não tem material. Amaral, a gente verificou também que esse perigo que o senhor Carlos corre não é somente esse não. No lado oposto, onde o vizinho cedeu o espaço pra que se criasse, construísse o hip-hop, eles também fizeram uma contenção dos dois buritizeiros que tem aqui, que estão a merceio também de cair em cima da casa desse senhor, do senhor Abenese, onde mora com filhos, com família. Mas daqui a pouquinho você vai conferir também que há outros problemas. Mais de 40 famílias desce o Igarapé adentro onde eles estão morando. E a gente vai conferir também um trecho de como é a vida e o dia a dia desses moradores. Retorno contigo aí dos estúdios, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira. Você de casa, obrigado pela audiência. Vamos fazer uma pausa agora para a propaganda política obrigatória. Já, já a gente volta com o segundo tempo do programa da comunidade. Tchau, tchau.